Os jogadores não entraram de tal forma terminados que não damos praticamente possibilidades à vitória de estar no jogo, de ligar o jogo. É evidente que tivemos uma exibição, de facto, na minha perspectiva categórica, de quem mostrou claramente o que queria, a terminação, a convicção com quem fomos para o jogo foi enorme. Foi uma vitória justa, foi uma vitória com uma exibição na minha perspectiva de gala, em que eu acabei por deixar toda a gente muito contente, nós também, mas acima de tudo pelo troféu, pelo título e pelo tetra que conseguimos alcançar. Eu estou aqui eu, mas é um trabalho de muita gente, um trabalho que começa no nosso Presidente e, portanto, é a figura do clube e que merece todo este sucesso que nós estamos a viver. Depois, um grupo de jogadores que foram uns verdadeiros heróis, foram uns campeões, na forma como estivemos sempre a trabalhar, sempre dedicados, sempre empenhados, sempre para acreditar e confiantes no seu valor, sempre na frente do campeonato, sempre para lutar contra as dificuldades que foram surgindo e, portanto, os meus valores foram fantásticos. E depois as pessoas que trabalham comigo, eu tenho que me lembrar diretamente comigo, já lá vamos ao resto, tenho que me lembrar delas porque é evidente que eu, lá está, eu estou aqui, mas isto é um trabalho de muita gente que colabora comigo e que faz uma equipa técnica de grandes amigos, mas, acima de tudo, de grande competência, de grande qualidade, que eu não posso deixar passar a oportunidade de os valorizar porque são, de facto, mesmo muito bons. Agradeço-me a agradecer a quem trabalha diariamente comigo no Seixal e, particularmente, também a Larence Coelho, a doutora Larence Coelho, a Riposta, que são quem está dentro desta estrutura e são os chefes daquela área, portanto, há tanta gente com quem eu quero partilhar e que jamais me passa pela cabeça ser, unicamente pensar que este título pode ser meu por estar aqui. Este título é de muita gente e eu tenho que dividir obrigatoriamente porque tenho a consciência de que fomos todos muito importantes para que isto tivesse acontecido, mas temos a noção que este trabalho foi um trabalho duro, isto não foi a obra do acaso e temos a noção clara de que temos de continuar para a frente à dimensão que o Benfica é. Não temos que cá preocupados com, de facto, com, são factos, é evidente que são factos e são quatro anos consecutivos a ganhar e é algo na cidade do Benfica que fica, mas não estamos com essa preocupação de hoje no dia e temos que olhar acima de tudo para dentro e a partir de agora focar naquilo que temos de fazer nunca tendo essa noção de que já se conquistou e que agora estamos no caminho certo e que isto agora rola de uma forma natural. Não rola, isto é trabalho de muita gente, é um trabalho duro, um trabalho desgastante e temos que estar sempre com esta prolactividade porque senão somos ultrapassados.